Primeiros dias da primavera, as semanas de moda internacionais já começaram a ditar o que a gente vai ver nas ruas e nas vitrines na temporada quente E com base nos desfiles eu separei algumas peças que eu acho que vão bombar no calor A primeira dica é investir numa blusa estruturada A peça foi destaque em desfiles como Michael Kors e Petri Piloto E é uma ótima dica para quem quer conforto e estilo ao mesmo tempo O ombro a ombro é o decote queridinho da estação Vale muito a pena investir em uma peça que deixa essa parte do corpo em evidência E aqui vale muito a pena prestar atenção naquele vestido manga longa com um recorte estratégico bem na parte do ombro É uma forma simples de deixar a produção moderna O último item desse guia básico é o hobby de seda Bem naquele estilo pijama, é uma forma super simples de descomplicar o look e deixar ele moderno E aqui vale aquela máxima do quanto mais confortável melhor Para finalizar, vale ainda dizer que o verão será cheio de transparências, setim, seda, no maior estilo pijama E muito hip chic na forma de crochê, tricô e looks extremamente coloridos As minhas dicas eram essas Eu conto com a participação de vocês lá no Sobre Moda E até a semana que vem